A Maloclínico foi o local escolhido pela Nobel Biocare para a primeira gravação em 3D da técnica All on 4, imagens que serão exibidas em junho no simpósio em Nova Iorque. O objetivo da Nobel Biocare é tornar mais apelativa a apresentação da técnica, como referiu Barrett Edilson. Quando temos o simpósio de Nova Iorque, que é um grande evento para nós, queremos aumentar o efeito das reuniões, por exemplo, usando o nível mais alto de tecnologia, tanto do ponto de vista de dentista, usando os melhores médicos para fazer o melhor tratamento, e também para ter o melhor suporte técnico. Como no cinema, a técnica 3D é a mais recente inovação em termos de espetacularidade e realismo para os espectadores. O mesmo conceito se aplica ao futuro das apresentações clínicas, em grandes eventos e possivelmente na área da formação. Se você olhar para o futuro de fazer vídeos e filmes, especialmente para o mundo 3D, é definitivamente o futuro, é definitivamente o que todo mundo vai ter. Eu acho que as vantagens são as mesmas do cinema 3D, é tornar mais real para quem vê, tornar mais apelativo, mais interessante e mais didático neste caso. Ao contrário dos filmes 2D, dá uma perspectiva de profundidade e de realidade. No meio de grande aparato técnico, mas num ambiente descontraído, Palma Alnói e a sua equipa realizaram várias cirurgias e relataram todos os passos desta técnica inovadora. Temos muita experiência, obviamente, com a técnica de Olonfor, que faz parte de nós, a técnica foi desenvolvida por nós, portanto não faria sentido estarem a fazer este tipo de reportagem, este tipo de trabalho de filmagem sem ser aqui. Estar filmando aqui na Malo Clínica em Lisboa é definitivamente uma boa experiência. É legal estar em uma clínica com grandes, boas ruas e com uma profissão profissional e médicos. Eu, obviamente, estou filmando em todo o mundo e não é sempre que estamos em um local de essa magnitude. Isso é ótimo e faz tudo mais fácil. É muito fácil trabalhar em esta oficina. Todos estão muito positivos. Dr. Malo é extremamente habilidade, tanto como dentista e também como a câmera. E ele fez isso tantas vezes, ele sabe exatamente o que é esperado. Então, ele sempre fez garantir que ele tem bons resultados, bons explicações. Então, ele não é só fazer o tratamento, ele também pode mostrar o que ele está fazendo. E, você sabe, em esses casos extremos, ele tem que chegar em posição, em posição certa, e ainda, nós règimos que a câmera e olharam esses resultados, e isso é um skill. Obrigado.